Recebimento de emendas aos projetos de leis números 1.125, 1.126 e 1.127 de 2019 que autorizam a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado, respectivamente. Protocoladas na assessoria da comissão de 8 às 18 horas. Não haverá prorrogação desse prazo. Essa é a alerta. Passa-se a primeira fase da ordem do dia em que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas a apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 23 barra 2019, primeiro turno, dispõe sobre a apuração de cumprimento de percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde nos termos do inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do capítulo do artigo 212 da Constituição da República e do capítulo do artigo 201 da Constituição do Estado. Então, o relator da matéria é o deputado Cássio Soares. Com a palavra, o deputado Cássio Soares, para fazer a leitura de seu parecer. Em condições, senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 23 barra 2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, dos deputados Carlos Pimenta, doutor Wilson Batista, Betão, doutor Jean Freire, doutor Paulo Elita Arquini, coronel Sandro e professor Clayton. O projeto de lei complementar em epígrafe dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso II, do parágrafo II do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino, nos termos do capítulo do artigo 212 da Constituição da República e do capítulo do artigo 201 da Constituição do Estado. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, as Comissões de Saúde, de Educação, Ciência e Tecnologia opinaram pela aprovação da matéria na forma original. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 192, combinado com o artigo 102, parágrafo 7º do Regimento Interno. O projeto de lei em análise tem por objetivo disciplinar os recursos que serão computados para fins de apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados pelo Estado em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e no desenvolvimento do ensino em obediência às normas federais. No que se refere aos gastos com saúde, o artigo 6º da Lei Complementar Federal, número 141 de 2012, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição da República, determina que os Estados aplicarão anualmente, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que trata o artigo 157, alineado o inciso 1º e o inciso 2º do capítulo do artigo 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas em que forem transferidas aos respectivos municípios. Assim, a proposição em análise vai ao encontro da citada lei complementar que considera, para o cálculo dos recursos a serem aplicados em saúde, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, e as despesas empenhadas, mas ainda não pagas, inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício. Ademais, determina que os recursos oriundos das disponibilidades de caixa vinculados ao resto a pagar, cancelados ou prescritos, deverão ser aplicados até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição desses respectivos restos a pagar. Contudo, de forma diferente da lei complementar, a proposição limita o cômpito das despesas inscritas em restos a pagar a 15% do valor mínimo a ser aplicado. No que concerne aos gastos com educação, o artigo 212 da Constituição institui a obrigatoriedade de aplicação de, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências. Mas o projeto em tela inova ao estabelecer que serão consideradas como despesas em educação, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, e aquelas empenhadas, liquidadas, mas ainda não pagas, inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício. Mas o projeto em tela inova ao estabelecer que serão consideradas como despesas em educação, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, e aquelas empenhadas e liquidadas, mas ainda não pagas, inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício. Dessa forma, exclui-se do valor considerado para cúmputo do limite as despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar de maneira semelhante ao disposto para a saúde. O projeto estabelece que os recursos oriundos das disponibilidades de caixa vinculadas aos restos a pagar, cancelados ou prescritos, deverão ser aplicados até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição desses respectivos restos a pagar. Em conformidade com a Lei Federal nº 9.394, 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação básica, o projeto de lei em tela define os prazos para repasses dos recursos aos órgãos e às entidades responsáveis pela educação básica. Determina ainda que, quando a receita recada e a despesa realizada resultarem no não atendimento do mínimo constitucional, deverá haver correção a cada trimestre do exercício financeiro. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices jurídicos constitucionais para a tramitação da matéria nesta Casa, pois a proposição consolida uma regra suplementar que visa conferir no âmbito do Estado de Minas Gerais maior eficácia a obrigação constitucional de gastos mínimos com ações e serviços públicos de saúde e busca consolidar a interpretação das normas constitucionais e federais existentes que regulamentam a apuração do cumprimento do percentual mínimo de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. Além disso, considerou que a iniciativa parlamentar não representa invasão de competência, pois o projeto não traz diretrizes para a lei orçamentária, mas sim uma norma suplementar de direito financeiro que regulamenta aspectos relacionados à aferição do cumprimento do percentual mínimo de gastos com saúde e educação. Contudo, concluiu pela aprovação da matéria na forma substitutiva nº 1 que apresentou para transferir para a lei de diretrizes orçamentárias a atribuição para definir o limite de restos a pagar a ser considerado no cumprimento das despesas com saúde. Em análise de mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia julgou meritória a proposição em análise tela, já que por meio dela... Gente, vamos fazer silêncio, porque está tendo dificuldade... Já que por meio dela, as responsabilidades dos entes subnacionais... Fazer a leitura da ata. E aí fica difícil de interpretar. Já que por meio dela, as responsabilidades dos entes subnacionais foram incrementadas sem que houvesse a contrapartida em aumento de recursos financeiros para arcar com elas. Segundo a Comissão, o projeto de lei em tela busca contribuir para a eficiência da destinação dos recursos da educação e aprimora os mecanismos de repasse de receitas e execução dessas despesas. Além disso, estabelece maior transparência na aplicação das receitas constitucionalmente vinculadas à educação. Assim, a Comissão discordou do conteúdo do substitutivo número 1 da comissão que a precedeu e opinou pela aprovação da matéria na forma original. Por sua vez, a Comissão de Saúde lembrou que o subfinanciamento do SUS e a dívida do Estado com os municípios relativa aos recursos necessários à execução das políticas públicas de saúde em Minas Gerais estão dificultando ou impedindo a execução de ações e serviços públicos de saúde. A Comissão considerou que a excepcionalidade da inscrição em restos a pagar criada pela lei para atender aquelas ações programáticas de longa duração que implicam a execução que ultrapassa o exercício financeiro e a impossibilidade de se proceder à sua liquidação no mesmo exercício e que talvez corresponda a uma parte relativamente pequena no orçamento da saúde. Não deveria ser usado como regra. Julgou, portanto, a matéria oportuna e seguiu o posicionamento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, opinando pela sua aprovação na forma original. Quanto à análise dessa comissão, cumpre informar que o projeto em estudo não acarreta despesas para o erário, uma vez que disciplina os gastos mínimos de saúde e educação já determinados pela Constituição da República com o objetivo de aumentar a parcela dessas despesas efetivamente pagas. A respeito dos gastos com saúde, cabe esclarecer que o Estado cumpriu o mínimo constitucional até 2017. Contudo, em 2018, aplicou no setor apenas 10,22% da receita de impostos e transferências. Em todos os exercícios, foram computados restos a pagar, cuja participação cresceu significativamente a partir de 2016. Justamente quando a situação fiscal do Estado sofreu considerável deterioração, evidenciada por resultados fiscais negativos. Em 2014 e 2015, a participação dos restos a pagar nas despesas com saúde foi de cerca de 30% em 2016, de 43% em 2017, e 2018, por volta de 50%. Importante lembrar que os restos a pagar só podem ser considerados no cúmpito dos gastos com saúde se houver disponibilidade de caixa consolidada no Fundo de Saúde, o que nem sempre é observado. No tocante à educação, o Estado cumpriu o mínimo constitucional em todos os exercícios, com exceção de 2014, quando aplicou 24,86%, e de 2018, quando destinou 21,99% a essa área. Em 2014, havia sido assinado o Termo de Ajustamento de Gestão com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio do qual o Poder Executivo se comprometia a retirar a despesa com os servidores inativos da educação do cúmpito destes gastos. Já em 2018, a aplicação de recursos em percentual inferior ao mínimo se deveu à crise fiscal iniciada anos antes. Os restos a pagar da educação constituem um problema menor do que os da área da saúde, haja vista a natureza dos recursos considerados no cúmpito dessa despesa. Isso se deve ao fato de que a maior parte dos recursos da educação é despendida com pagamento de pessoal. Despesa esta que não pode ser postergada por muito tempo. Assim, a parcela de restos a pagar considerada para o cúmpito do cumprimento do mínimo constitucional foi inferior a 4% até 2015. Em 2016, subiu para 11%, 2017 para 15%, 2018 para 39%. Da mesma forma que na saúde pode-se perceber que a deterioração dessas contas coincide com a crise fiscal do Estado. Quanto às normas, a inclusão dos restos a pagar na despesa com educação é regulamentada apenas pela instrução normativa número 5 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado, que disciplina a matéria de forma semelhante à Lei Complementar Federal número 141, relativa à saúde. Para a maior robustez do tema, considera-se recomendável a aprovação deste projeto para reger a inclusão dos restos a pagar na educação, especialmente no que tange à compensação dos valores cancelados ou prescritos de restos a pagar. Pelas razões descritas, consideramos a matéria oportuna. No entanto, apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer para adequar seu texto à melhor técnica legislativa. Sendo assim, nobres deputados, deputadas, presidente, povo mineiro, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar número 33 barra 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido, e pela rejeição do substitutivo número 1 na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório. Em discussão... Não, não, senhor presidente, eu vou ler o substitutivo número 2. Ah, tá. Substitutivo número 2, dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do capte do artigo 212 da Constituição da República e do capte do artigo 201 da Constituição e do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde nos termos do inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do capte do artigo 212 da Constituição da República e do capte do artigo 201 da Constituição do Estado, obedecerá ao disposto nesta lei. Artigo 2º, para fins do disposto nesta lei consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro. Artigo 3º, para fins de apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados pelo Estado em ações e serviços públicos de saúde nos termos do inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 198 da Constituição da República serão consideradas parágrafo parágrafo 1º as despesas empenhadas liquidadas e pagas no exercício segundo as despesas empenhadas liquidadas ou não consolidadas no Fundo Estadual de Saúde inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício parágrafo 1º para fins do cálculo de que trata o CAPT deste artigo as despesas a que se refere o inciso segundo do CAPT somente poderão ser consideradas até o limite de 15% do montante mínimo de recursos a serem aplicados no exercício financeiro em que for realizado seu empenho parágrafo 2º os recursos oriundos das disponibilidades de caixa vinculadas aos restos a pagar de que trata o inciso segundo do CAPT e posteriormente cancelados ou prescritos deverão ser efetivamente aplicados em ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos restos a pagar mediante dotação específica para essa finalidade sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício parágrafo 3º o Poder Executivo repassará mensalmente ao Fundo Estadual de Saúde o valor correspondente ao percentual mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde definido em lei complementar federal calculado sobre o montante dos recursos previstos no inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 198 da Constituição da República arrecadados a cada três meses artigo 4º para fins de apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados pelo Estado na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do capte do artigo 212 da Constituição da República e do capte do artigo 201 da Constituição do Estado serão consideradas as despesas empenhadas e liquidadas e pagas no exercício as despesas empenhadas e liquidadas inscritas em restos a pagar até o limite das disponibilidades de caixa apuradas ao final do exercício parágrafo único os recursos oriundos das disponibilidades de caixa vinculadas aos restos a pagar de que tratam o inciso segundo do capte e posteriormente cancelados ou prescritos deverão ser efetivamente aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição dos respectivos restos a pagar mediante dotação específica para essa finalidade sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício ressalvado o disposto no parágrafo segundo do artigo 21 da lei federal número 11.494 20 de junho de 2007 artigo 5º os recursos a serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino pelo estado serão repassados diretamente ao órgão responsável pela educação básica em conta bancária específica observados os seguintes prazos os recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês serão repassados até o vigésimo dia do mesmo mês os recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês serão repassados até o último dia do mesmo mês os recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês serão repassados até o décimo dia do mês subsequente parágrafo parágrafo único as diferenças entre a receita prevista e a efetivamente realizada e entre a despesa fixada e a efetivamente realizada que resultem no não atendimento do percentual mínimo obrigatório a ser aplicado na manutenção e no desenvolvimento do ensino serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro artigo 6º essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o parecer senhor presidente nobres colegas nós vamos suspender dois minutos para entendimento essas reuniões foram todas acordadas para acontecer a partir da constituição e justiça tudo é num sentido de entendimento no primeiro turno nós temos muito a cuidar depois no segundo turno dessa situação entendemos a situação de crise do governo a crise do déficit fiscal muita coisa a gente entende que empenhado se for empenhar tudo do jeito que está no projeto é inviável mas já existe um acordo não é às vezes a gente não fez a indicação porque nós fizemos várias reuniões ontem não foi possível que não foi aprovado na constituição de justiça fizemos uma reunião ontem à noite para ver se havia um acordo hoje nem sempre na comissão eu queria Laura te esclarecer que quando a gente faz a indicação de reunião gente solicitamos silêncio na reunião anterior quando a gente faz a indicação de reuniões programadas ordinárias a gente indica o relator bem antes mas quando chega aqui muitas vezes o pessoal não está presente igual ontem igual hoje então nós estamos usando eu já estou em três comissões aqui substituindo três três e aí não tem como porque tinha sido indicado o nosso glaic na hora você não estava aí esse aqui é substituto e outra ele é líder o regimento interno me permite isso agora não houve marcação não houve discriminação na hora vossa excelência você não estava aqui então assim que começou essa reunião da educação nós estamos tentando encaixar para reunir as coisas da semana porque a semana que vem é a semana do fiscaliza e do jeito que está para chegar esse pacote que vai chegar que vai dar muito problema nós entramos num acordo ontem que processaria essas reuniões hoje uma em cima da outra abrindo uma sessão suspendendo entrando na outra reunião então a gente quer a compreensão do pessoal nós estamos pedindo apenas compreensão não houve isso agora ele é líder de bloco e ele está envolvido com educação ele já era relator de três se fosse desse jeito estava complicado ele relator de três quatro anos da comissão de fiscalização financeira no último mandato lamento muito não ser titular não sou titular atualmente porque eu cedi a vaga para os meus pares do bloco para que pudessem participar mas se Deus quiser voltarei a ser titular e ele foi indicado numa situação de emergência porque o próprio outro deputado da comissão não pôde ler porque não estaria presente provavelmente depois chegou então o pessoal chega depois e às vezes reclama então é complicado para mim também eu tenho que dinamizar as reuniões mas nós vamos suspender por algum minuto para algum entendimento para gerar paz aqui dentro e a incompreensão quem sabe minha eu corrigir meus atos já que eu não posso ser compreendido eu vou compreender dos outros todos senhor presidente pela ordem só para escolher alguns pontos eu acho que nós vamos não há necessidade conforme o relator conforme os acordos que foram feitos na Constituição de Justiça nós vamos pôr em votação nós sabemos que não há não é forma de materializar o pagamento de todo aquele percentual de 85% e vai isso aí já está no acordo conversado entre o presidente entre os presidentes de comissões por qual passou o projeto então a gente pede a compreensão e o espírito desarmado para todo mundo cumprir o que foi acordado porque aqui cumpre-se acordo então eu pergunto em discussão a matéria não vou suspender a reunião não é em discussão a matéria pode discutir seu presidente com a palavra o deputado Virg... quem? é a Laura deputada Laura Serrano para esclarecer alguns pontos seu presidente eu estou aqui desde o início antes até da abertura da reunião da FFO a minha foi nós designamos relatório para ficar fácil com medo do pessoal não chegar o que acontece nós passamos eu não queria só explicar isso foi designado durante a comissão de educação e de saúde depois que entrou a nossa bom temos aqui representantes da FFO membros efetivos o senhor presente todo o tempo o deputado Glaicon Franco o deputado Dorgal Andrada e eu também presente a reunião desde o início antes mesmo dela ser aberta eu só acho que é um desprestígio com os deputados que são representantes efetivos não poderem relatar um parecer que vai ser relatado por um deputado suplente todo o meu respeito ao deputado ao líder de bloco mas eu acho que é importante mencionar isso porque foi falado foi falado que eu não estava aqui e essa não é a realidade dos fatos então eu me sinto na obrigação de corrigir essas questões e peço por favor que as próximas vezes que eu pedir a palavra que tenha o respeito de poderem me ouvir porque é um absurdo eu estou respeitando o regimento interno se vossa excelência quiser fazer uma reclamação à comissão de ética eu estou à vontade para respondê-la estou sendo interrompida mais uma vez e tentando manter a elegância aqui senhor presidente pois é mas aqui existe uma comissão de ética existe uma comissão de ética para vossa excelência fazer reclamação por escrito e eu vou responder por essa falta de ética que vossa excelência eu tenho cuidado com cada um e com todos é o que eu vivo pedindo aqui é que a é compreensão então nós vamos tocar a reunião continue a discussão aparecer com a palavra do deputado Virgito Marans senhor presidente trata-se de um assunto complexo mas de fácil solução fácil de uma solução primeiro as pessoas que acompanham que essa comissão sabem que eu faço um esforço nem sempre exitoso de procurar estudar os assuntos que me que chegam aqui que chegam nessa comissão às vezes com acerto às vezes nem tanto nós tivemos oportunidade hoje pela manhã por exemplo de diante de um de um requerimento que fazia uma uma sugestão ao governo uma sugestão extremamente complexa eu eu me manifestei nesse sentido rapidamente foi possível compreender um assunto que por sinal é complexo e nós aprovamos mas eu li me convenci de que aquele pedido ele era adequado aquela aquela sugestão que a comissão encaminhou eu estou convencido disso conversei com o autor não sei se todos tinham o alcance não tem nenhuma intenção disso outra coisa é que ficou evidente aqui é um assunto de natureza tributária eu os que me conhecem aqui sabem que eu não tenho o hábito de voltar as coisas rapidamente mas também por outro lado senhor presidente eu gostaria de debruçar sobre o projeto quem sabe até fazer alguma sugestão sobre ele por outro lado a casa não é responsável pelas falhas de funcionamento de nenhum dos blocos isso é uma questão interna o nosso bloco trabalhou sobre esse projeto em que pese que é evidente que eu não participei apesar de ser um projeto de natureza profundamente técnica e tributária não participei mas o meu suplente o economista o Ulisses participou esse assunto se torna menor até porque relator essa casa é construída muito também nos acordos que não podem ficar obstaculizados porque houve um erro de uma falha de comunicação no interior de um determinado bloco isso não pode a casa não paga por isso a mesa não paga por isso os autores não podem pagar por isso o relator também não pode pagar por isso mas eu quero só deixar claro que eu não tenho conhecimento do eu tenho conhecimento de exigualidade do tempo isso eu tenho conhecimento eu tenho conhecimento do acordo feito isso eu tenho conhecimento eu tenho também uma responsabilidade até com a minha participação aqui que quem frequenta dessa comissão sabe então eu não tenho nenhuma dificuldade de deixar um especialista aqui em meu lugar que é também membro dessa comissão que é o deputado Ulisses que já participou e com certeza ele vai ter condição melhor do que eu eu me abstenho de participar porque não não tenho hábito de participar sem conhecimento de causa sobretudo quando o tema é nitidamente um tema de de meu de minha área de interesse de minha especialidade profissional nesse sentido não marquei presença o o o deputado Ulisses já marcou portanto eu peço que desconsiderem esse assunto e ele é terá conhecimento suficiente e sabedoria e conhecimento técnico para conduzir o tema da maneira que julgar mais adequado fico portanto com você Ulisses aqui a a titularidade da nossa do nosso bloco aqui nessa comissão está bem entregue continua em discussão o parecer alguém queira fazer a palavra está em tempo peço vossa excelência a palavra pois não a palavra deputado sargento presidente eu sei que vossa excelência os demais colegas deputados vem trabalhando essa matéria obviamente ela não passou pela comissão de administração pública e se assim tivesse passado nós teríamos um posicionamento um pouco diferente mas está me causando uma enorme estranheza a velocidade da tramitação da matéria neste momento mas eu vou conversar com o líder do bloco o deputado cálcio soares os aspectos o mérito do projeto ele é por todos nós reconhecido o mérito do projeto mas o momento as circunstâncias eu acho que ela precisa ser melhor debatido e melhor compreendido pelo conjunto dos deputados e deputadas desta casa eu não sou deputado da base de governo não pertenço a base mas nós sabemos nós sabemos perfeitamente quais são as implicações que a matéria pode trazer todos nós estamos sabendo também fizemos reunião especial ontem à noite com o governo com o presidente da casa e todos interessados de todas as comissões ficou para decidir no segundo turno e não sabe se a ad eterna daqui e agora vai cair no segundo turno ou não tudo já foi detalhadamente discutido então eu acho que tem que haver compreensão tem um acordo em cima disso aprovar no primeiro turno para depois ver se vai para o segundo turno talvez nem vai para o segundo turno tem coisa que é igual ao governo o governo põe na gaveta sanciona e não regulamenta então aqui acontece essas coisas também você sabe você é antigo aqui eu queria concluir presidente posso concluir posso concluir pode concluir tá eu entendo presidente que esse projeto ele precisa ser melhor discutido vai ser é o meu entendimento o meu entendimento isso aí é de entendimento de todos você está de acordo com o todo não com a parte tá eu entendo que ele precisa ser melhor discutido eu entendo que vou repetir novamente os méritos os méritos da matéria são louváveis as circunstâncias que o projeto encontra é que realmente nos leva a fazer reflexão é e quero deixar claro eu não sou deputado que compõe a base de governo em nenhum momento o nosso bloco posicionou com o bloco de base de governo o nosso bloco é um bloco independente portanto temos independência tanto para cobrar do governo para criticar para apertar para arrochar mas também para entender se a matéria que tramita nesta casa é uma matéria que é benéfica ao povo de Minas Gerais ou se é contrária aos interesses do povo de Minas Gerais então como nós temos aqui o líder do bloco sentado à mesa em substituição ao titular que é o deputado Braulio Brás que é o titular da cadeira na comissão de fiscalização financeira e orçamentária eu vou depois discutir até porque eu tenho outras informações inclusive do governo passado dos governos anteriores em que essas circunstâncias não houve iniciativa não houve assodamento não houve absolutamente ninguém tratando essa matéria com a mesma velocidade eu falo isso presidente porque no governo passado durante a nossa a nossa estadia lá na Fundação João Pinheiro na pós-graduação em gestão de administração pública foi colocado para os alunos da pós-graduação a situação do não cumprimento da questão da área de educação do que determina a Constituição Federal e a Constituição do Estado do governo passado em nenhum momento a gente viu qualquer iniciativa que pudesse caminhar nessa direção mas como nós temos tempo como nós temos tempo o projeto ainda não chegou no plenário certamente será objeto de emenda em plenário o que fará com que o projeto retorne a esta comissão e aí eu tenho certeza nós teremos um pouco mais de tempo mas insisto com a excelência eu só vim aqui na comissão presidente só para dizer que me causou a estranheza a velocidade me causou a estranheza o momento e as circunstâncias que encontra-se a questão financeira e orçamentária porque ao meu ver me parece que nós estamos tratando aqui de uma camisa de força e obviamente nós teremos tempo para fazer o debate eu quero até evitar quero não estou até evitando fazer um debate mais aprofundado da matéria mas eu vou conversar com o líder vou bater um papo com o líder vou trocar uma ideia com o líder porque certamente como ele está relatando a matéria ele poderá trazer informações e pedir o líder inclusive para que leve o projeto para ser debatido internamente no bloco para conhecer a posição dos deputados e deputadas que compõem o bloco liberdade e progresso mas queria só deixar consignado aqui presidente porque se lá na frente tiver qualquer posição diferenciada os membros da comissão saibam por que e por que que nós viemos aqui hoje para deixar que consignado essa preocupação mas se o projeto não vai correr para aprovação em primeiro turno e segundo turno o que nos dará tempo de poder fazer um debate mais tranquilo mais desapaixonado e com certeza chegaremos a uma convergência que o parlamento sempre chega o parlamento depois de um debate ele acaba convergindo e encontrando o melhor caminho e eu espero que nós encontremos o melhor caminho eu queria responder ao deputado que não há fanatismo aqui nem paixão por lado por parte do presidente presidente dessa comissão vossa excelência desconheceu o acordo que foi celebrado ontem à noite no gabinete é lógico que foi informal no gabinete do presidente então essa estranheza que eu reconheço no primeiro momento essa estranheza de vossa excelência mas vossa excelência não procurou saber como é que foi tratada até agora tem um histórico já ontem o dia inteiro ficamos por conta disso não houve não saiu da comissão de condição de justiça a palavra-chave era empenho continuou mas já acordado para tirar o empenho o percentual do empenho de 85% que é não é factível no momento devido ao déficit fiscal a crise que nós vivemos então vossa excelência está identificado com esse presidente agora gostaria que vossa excelência confiasse no presidente na imparcialidade no cuidado que a gente tem e lógico o poder legislativo é um poder de filtro daquilo que muitas vezes é cada às vezes o governador né tem uma doutrina a ser seguido tem uma filosofia política administrativa a ser seguida e o parlamento é um pouco diferente aqui tem 77 e tem uma álgebra uma álgebra no plano da discussão né do mais do menos e vossa excelência pode estar tranquilo que eu quero ser o timoneiro da maneira mais imparcial e aí com a palavra ética ética para mim significa cuidado com o outro em toda a integralidade do significado da palavra e nós queremos compreender então eu não estou aqui para vamos dizer assim apressar de forma nenhuma o acordo foi exatamente aprovar em primeiro turno aqui nas comissões para depois ver se seria factível ir para o primeiro turno a plenário então tem muito tempo para discutir pode ser né pode estar tranquilo que eu serei seu defensor com relação ao tempo necessário para chegar a uma conclusão final a bem do povo mineiro e sem fanatismo sem sem ser doente por qualquer opinião certo então é com a palavra deputado dorgal senhor presidente vou ser muito breve muito objetivo aqui com relação a palavra com todo o respeito ao deputado sargento rodrigues pelo menos da minha parte aqui não há fanatismo eu acredito que não há fanatismo da comissão em relação aos acordos da casa é natural que exista um acordo mas da minha parte estou votando mesmo com sem acordo estou votando com a minha convicção e já adianto meu voto meu voto é de acordo com a relatoria do deputado Castro inclusive gostaria de registrar também depois da utilizada a palavra pela deputada Laura concordo em parte com relação ao prestígio ou desprestígio mas só para superar essa questão se o regimento interno permite a presidência elencar um líder para substituir um membro do bloco e foi isso que aconteceu eu não vejo problema algum parabéns pela relatoria deputado Castro observei acompanhei com muita calma e gostaria de finalizar dizendo que esta comissão é uma comissão técnica e não avalia o mérito esse mérito do projeto se ele é bom ou ruim se tem que ser discutido com profundidade quanto ao seu benefício à população isso poderá ser discutido com muita profundidade no plenário essa é a minha sugestão esta é uma comissão técnica de fiscalização financeira e orçamentária e me parece que este projeto que dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde elencado pela constituição da república essa comissão ela está preparada para avaliar esta esta parte técnica e é assim que ela deve trabalhar então já adianto o meu voto é de acordo com a relatoria do deputado Castro essas são minhas palavras senhor presidente e eu acho que este projeto não não vem em momento oportuno ele vem não vem em momento inoportuno ele vem em momento oportuno e é um projeto muito importante para o estado de Minas Gerais muito obrigado presidente só porque fui citado e não usei a palavra não queria não usei a palavra fanatismo como nós temos fanatismo amanhã só pegar o vídeo pois é quem usou a palavra foi o presidente não foi eu só queria deixar as consignadas é porque se falou em paixão paixão acaba sendo fanatismo eu fui citado porque eu fui dito como paixão senhor deputado no momento estou dizendo a palavra o senhor disse o seguinte que nós possamos avaliar isso com mérito depois futuramente no plenário para que não seja votado com fanatismo não não usei a palavra fanatismo não foi sim mas o senhor também utilizou eu quis dizer sobre a palavra não sobre a referência sobre a palavra fanatismo mas eu não usei a palavra fanatismo eu estou te explicando isso não usei quem introduziu esse adjetivo foi o presidente da comissão então o senhor usou mas introduzido por ele na sua fala foi citado a palavra fanatismo presidente ok combinado eu usei eu usei a expressão então me perdoe se não a gente negar a palavra fanatismo eu fui muito zeloso na minha fala fui zeloso a única coisa que eu registrei foi a velocidade aí sim mas agora o senhor usou comigo paixão 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 saiu da consciência e eu não sou apaixonado nem por mim eu quis dizer deputado Cleito presidente está resolvido aí né Durgalto sergente Rodrigues até até para contribuir só me perdoe porque eu quis dizer em relação a palavra então paixão pronto está resolvido depois vocês tomam um café ali fica resolvido se não vai esticando vai esticando vamos continuar professor Cleito eu queria eu queria contribuir para desarmar os espíritos o professor Cleito com a palavra presidente obrigado eu queria contribuir até com o questionamento que foi levantado pelo deputado sargento Rodrigues e eu acho que um questionamento muito pertinente nesse momento em relação a questão da celeridade desse projeto nós participamos aqui nessa casa de duas tardes que foram tardes importantíssimas históricas uma tarde com a comissão de saúde com as maiores representatividades das instituições da área da saúde do estado de Minas Gerais na outra tarde com instituições que representam a educação do estado de Minas Gerais dentro do protagonismo que a Assembleia Legislativa tem nesse momento em estado e eu tinha cantado essa pedra inclusive no início dessa legislatura de que nós na Assembleia Legislativa iríamos fazer aquilo que nós não esperamos do governo executivo nós estamos aqui propondo políticas públicas até porque o governo novo ele tem se pautado na questão da austeridade e nós ouvimos nessas duas tardes tanto da representatividade da saúde quanto da representação da educação de instituições sérias que o grande problema que nós temos hoje no estado é a questão da vinculação orçamentária e o não cumprimento do mínimo constitucional quando nós fazemos então essa proposta desse projeto e ele vem com essa celeridade exatamente para que nós enquanto Assembleia Legislativa da mesma forma que apresentamos essa discussão e ouvimos essas vozes importantes para também dar uma resposta rápida a eles mas uma resposta rápida que venha no segundo turno com grande responsabilidade nós ontem combinamos de sentarmos de melhorarmos o projeto o sargento Rodrigues tem razão de ouvirmos também por parte do governo do estado nós recebemos a informação de que isso vai trazer um impacto de 5 bilhões mas isso não pode vir de uma mensagem de whatsapp para determinado deputado nós queremos que isso seja esmiuçado nós não queremos informações aqui porque tudo que se fala aqui nessa Assembleia impacta em 5 bilhões esse é sempre o número vai servir mais café na cidade administrativa mas isso vai ter um impacto de 5 bilhões vai recuperar as perdas da segurança pública isso vai ter um impacto de 5 bilhões sempre esse é o número mas nós queremos discutir porque ninguém quer quebrar o estado ninguém quer trazer caos para o estado por isso quero agradecer a pergunta do sargento Rodrigues pertinente nesse momento e tranquilizá-lo porque eu estava ontem junto com a CCJ como representante e também como um dos proponentes desse projeto quero aqui felicitar o relatório do deputado Cássio Soares muito feliz em seu relatório parabéns pelo relatório que é um relatório firme consistente e que de certa forma traz tudo aquilo que a gente pensa quando nós fizemos a proposição desse projeto mas um projeto que sim eu reconheço precisa ser melhorado precisa ser discutido por isso que existe um segundo turno nessa casa obrigado eu queria aqui destacar a importância da nossa consultoria da fiscalização orçamentária nossa assessoria senhor presidente para discutir pedimos antes um estudo bem detalhado e que tem os números por isso tem assembleia fiscaliza de quatro em quatro meses vir prestar contas porque as contas do governo são passadas elas analisam tudo aqui e aqui eu confio muito na imparcialidade e na competência científica que é ciência é uma ciência difícil mas é ciência tratar de dinheiro tratar de câmbio tratar de finança tratar de moeda e tratar do povo que a nossa missão aqui é essa então eu queria dizer o seguinte não vai ser nada vamos dizer a solução aconteceu exatamente de forma célere porque nós vamos assim rápida porque nós já temos um acordo desde ontem que vai dar tempo a todo mundo de se manifestar a todo mundo que eu digo a todos os representantes do povo aqui nessa casa então aqui nós não estamos acelerando nada 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 e nós queremos exatamente sem diálogo a gente não estabelece resultados favoráveis ao povo então essa é a nossa filosofia senhor presidente para discutir vamos passar aqui para quem quer falar a deputada você quer falar é porque já havia um pedido aqui do Cássio pode conforme a com permissão do Cássio nós passamos a palavra a deputada Laura Serrano vamos ouvir atentamente os argumentos dela de forma democrática eu só quero lembrar que uma das das diretrizes uma das coisas que está estabelecido na lei de responsabilidade fiscal que é uma lei complementar federal é de que os projetos de lei venham acompanhados dos estudos de impacto orçamentário e financeiro desses projetos então na verdade por ser projeto de lei de autoria de deputados seguindo a lei de responsabilidade fiscal os impactos econômico-financeiros desses projetos deveriam ter sido apresentados juntamente com o projeto e isso inclusive é um dos requisitos a serem analisados tecnicamente por esta comissão que é a comissão de fiscalização financeira orçamentária se muitos dos projetos hoje não vem com os impactos econômico-financeiros estimados isso impacta sem dúvida na prestação de serviços inclusive no exercício das políticas públicas por parte do governo do estado e aí a responsabilidade dessa casa a responsabilidade dos deputados a responsabilidade dessa comissão cobrar e exigir esses impactos econômico-financeiros feitos da melhor forma possível porque assim a gente vai estar cumprindo nosso papel de parlamentar com responsabilidade e com o que a gente deve com a população que nos elegeu e nos colocou aqui pela ordem eu gostaria apenas antes do deputado Cássio responder quando eu disse que eu confio na consultoria essa consultoria eu confio plenamente na honestidade dos números que nós já temos aqui de impacto então esse conselho seu já foi sanado nós vamos passar aqui para o deputado Carlos Cássio Pimenta Cássio Soares senhor presidente novos colegas deputados deputadas população que está aqui nos acompanhando deputada Laura fique tranquila se essa é a sua preocupação pode votar o projeto sem medo porque o projeto detidamente analisado ele não traz nenhum impacto financeiro orçamentário para as finanças do estado nada disso ele apenas está estabelecendo limites para restos a pagar que o estado hoje não este governo mas o estado nos últimos anos de governo infelizmente tem lançado mão desse mecanismo para poder burlar os percentuais investidos na saúde e na educação e o que a gente tem visto ao longo dos últimos anos é que a prestação de serviço final ao cidadão e a cidadã mineira que precisa da educação e da saúde tem ficado deficitária tem ficado precarizada a cada ano nós estamos percebendo a volta de doenças que já estavam erradicadas praticamente sarampo há quanto tempo que nós não víamos surto de sarampo nós estamos vendo nos últimos anos os maiores índices de dengue no nosso estado de Minas Gerais coisas que já eram erradicadas quantas UBS nós estamos com elas inacabadas são mais de 300 UBS inacabadas no nosso estado de Minas Gerais sendo essas obras paradas depreciadas e quando forem retomadas é mais prejuízo para os bolsos do contribuinte então tudo isso vem trazer sim uma condição de melhora na prestação de serviço à população eu tenho dito isso nos últimos anos professor Clayton por onde eu ando o lucro do estado é o bem estar da população não é o dinheiro na conta infelizmente atualmente essa ordem está invertida assim como vem denunciando constantemente o deputado Ulisses Gomes o estado está com 6 bilhões na conta e faltando bolsa de colostomia nas unidades de saúde para aqueles pacientes que precisam isso sim é inadmissível nós temos lá um acordo feito com o estado para retomar a educação integral de qualidade e ficam aí aquém do que foi acordado se não fosse essa casa nós não teríamos um aluno sequer na educação integral de qualidade na rede pública de ensino estadual então são vários fatores não traz impacto orçamentário essa casa ela é responsável e ela não trará nenhum tipo de engessamento para o estado a modo de tal modo que inviabilize a execução das políticas públicas então senhor presidente eu digo a todos os parlamentares estou aqui tranquilamente porque participei desde o início das tratativas das discussões dos debates e nós estamos chegando a um bom termo entre todos os líderes entre o presidente da casa os membros da CCJ os membros das demais comissões e nós estamos aqui desde segunda-feira pela manhã debatendo esse projeto então acho que é um projeto salutar para a população mineira pela ordem senhor presidente pela ordem senhor presidente só para um último comentário e eu vou ser breve a constituição federal estabelece que esses repassos constitucionais para a saúde e educação devem ser feitos em percentuais anuais no momento que se estabelece que percentuais serão mensais o impacto no fluxo de caixa é claro líquido e certo se isso não gera impacto em fluxo de caixa eu não sei o que geraria então acho que é importante que fique claro no acordo eu posso te responder só o seguinte que no acordo isso aí é principal argumento do Guilherme que vai ser resolvido com uma discussão melhor todos já entenderam que não dá conta de pagar mais esse 85% é muito né o 15% residual fica também aquém então isso será resolvido de uma maneira factível vamos ser francos muita coisa a gente faz até a própria lei ela vem parceladamente no tempo no tempo ela vale mas a gente estabelece os passos como deve ser como deve acontecer e por isso mesmo nós vamos tomar o cuidado de falar no valor no percentual do empenho é isso que mais ou menos o que eu poderia te falar o empenho não vai ser na base dos 85% ou de todo cada mês acertar porque não tem como a arrecadação acontecer para e passo então nós vamos colocar em votação o parecer do deputado Cássio Toares não encerra-se a discussão em votação o parecer senhores deputados e deputadas que estão de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado registre-se o voto contrário da deputada Laura Serrana democraticamente pela ordem presidente agora vamos ouvir a Bia deputada Bia presidente eu aguardei as discussões aqui da comissão de fiscalização nós fizemos a votação do parecer na nossa comissão de educação há um tempo atrás mas eu quero rapidamente trazer algumas correções importantes necessárias não tem estranhamento com o tempo de discussão no parlamento porque se não fica parecendo que é um projeto que ninguém sabe como foi pautado ninguém sabe como apareceu e de repente está sendo votado não é essa a realidade o professor Cleiton resgatou de forma muito didática que nós tivemos aqui na assembleia legislativa por iniciativa do presidente três reuniões temáticas começou com a educação não foi lá acompanhar quem não quis depois nós tivemos a saúde depois nós tivemos a educação não foi lá quem não quis e nós tivemos a segurança pública em reunião também foi lá quem não quis ou não teve condições de acompanhar nestas reuniões saúde e educação a discussão trazida pela sociedade era em relação a a preocupação que o dinheiro não é investido onde deveria é isso que deveria estar nos preocupando não é o tempo de tramitação de um projeto de lei deveria estar nos preocupando que o artigo 69 da LDB determina a temporalidade do investimento em educação que não é feito pelo Estado deveria estar nos preocupando que nós estamos na pior série histórica de investimento em educação 18% dados divulgados pela fazenda é a pior série histórica dos últimos 10, 15 anos é isso que deveria estar nos importando é isso que deveria estar nos trazendo o incômodo e o poder legislativo atuando como é que você explica para a população que dos 12% de impostos arrecadados o governo não conseguiu chegar a 6% e o problema é a celeridade do projeto o problema está no dinheiro que não está chegando no hospital gente e vamos ser honestos a continuar neste contingenciamento em dezembro não cumpre os 25% não cumpre os 12% aí vai ter uma maquiagem vai maquiar porque é isso que é feito vai jogar um monte de despesa como a gente já teve em tempos passados até despesa veterinária colocada como despesa fundamental da saúde despesas de programas que não são da educação jogados na educação e não tem problema porque o problema é a celeridade do projeto eu vi uma discussão aqui gente como se este projeto estivesse trazendo despesas ao estado eu fiquei impressionada deputado Cássio como se essa discussão aqui estivesse acrescentando despesas ao estado como se nós não tivéssemos uma determinação constitucional de vinculação de receita quem está errado é o governador não é o parlamento que está tentando ter agilidade para responder à sociedade quase se inverteu eu quase pedi desculpas eu quase pedi desculpas aqui desculpa por ter assinado um projeto de lei para impedir o governador de continuar descumprindo a constituição do estado eu quase pedi desculpa 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 por querer que os 12% cheguem na saúde e não fiquem nos 5 pontos alguma coisa eu quase pedi desculpas aqui por ter assinado por ser uma das autoras do projeto inverteu a discussão inverteu o papel nosso aqui não é esse o papel nosso é se intencionar é se fiscalizar e é se dizer ao governador que ele não tem discricionalidade para pegar o dinheiro que ele arrecada e colocar onde ele quiser porque quando a gente deixa é o que chegou 80 mil crianças fora da educação integral porque se nós tivéssemos a obrigação desse estado fazer um investimento temporário e não anual ele tinha que manter programas mas ele acabou com programas não sei onde ele está colocando esse dinheiro porque todo mês ele arrecada e do que ele arrecada os 25% não vai para a educação e os 12% não vai para a saúde essa discussão é histórica aqui na Assembleia Legislativa este projeto de lei é histórico ele é histórico tem 15 anos que eu acompanho discussão orçamentária do estado quantas vezes nós fizemos denúncias de não aplicação do mínimo constitucional quantas vezes eu assinei denúncias ao Ministério Público porque não cumpre o mínimo constitucional e o tempo inteiro quando é área de saúde e educação a gente arruma a gente não arruma-se um jeitinho de não cumprir o papel da Assembleia Legislativa exemplar no que nós estamos debatendo aqui agora de outras autorias a celeridade não preocupa ninguém eu acompanhei um projeto que chegou aqui que saiu da CCJ relâmpago segunda noite foi aprovado hoje no plenário incomodou ninguém não? ah como que questões que se relacionam políticas públicas que tiram a discricionariedade do estado de fazer o que quer com o dinheiro aí espanta aí a gente vive numa tensão e a gente faz um mutirão como a gente está nos últimos três dias nessa casa para que o projeto sim é uma pena que se ele tivesse sido aprovado tudo ontem poderia ter ido a votação em primeiro turno e a Assembleia Legislativa teria uma pauta positiva a apresentar à sociedade dizendo olha você que está com problema no hospital você que está com seu filho numa sala superlotada você que está sem a educação integral nós estamos respondendo aprovando uma vinculação que não permitirá o estado colocar o dinheiro no bolso ou colocar o dinheiro onde ele quiser mas tem que aplicar em saúde e educação eu estou plenamente satisfeita de nós termos construído esse projeto que no caso da educação teve uma reunião com toda a comissão de educação convidada com a consultoria da casa para construí-lo e aquilo que nós discordávamos nós fomos trabalhando trabalhando até chegar num ponto de convergência esse é o papel do parlamento então presidente eu quero agradecê-lo por nós termos feito essa força tarefa das comissões agradecer ao deputado Cássio Soares pelo seu relatório que manteve o projeto na sua na forma original como ele foi construído e vamos enfrentar o debate porque vincular recursos da saúde e educação não pode ser um problema para que outras áreas façam a disputa do orçamento é legítimo que as outras áreas façam a disputa do orçamento mas também é legítimo o nosso esforço de proteger saúde e educação que precisam ser protegidas porque nós estamos num governo do não estado que acha que não é sua responsabilidade investimento e ao contrário apoia a discussão da desvinculação de receitas apoia então rasgar a constituição de 88 eu fiquei muito assustada de algumas pessoas acharem que nós estamos aqui aumentando despesas não tem aumento nenhum aumento nenhum nós fizemos nosso papel de fiscalização nós queremos que o dinheiro é da educação ele vá para a educação é o dinheiro é da saúde ele vá para a saúde o Zema quer discutir orçamento discuta os quase 5 bilhões de reais de renúncia de receita própria que ele tem vamos começar por aí eu não vejo o Zema querer discutir com tanta ênfase como o debate que foi feito aqui agora a discussão da lei Candir porque é muito dinheiro para vir para Minas Gerais alternativas tem mas o nosso direito legítimo de proteger saúde e educação nós temos eu acho que é isso que a sociedade espera da gente alguém aqui perguntou será que isso é bom para a sociedade bom se nós achamos que saúde pública é importante para a sociedade que escola pública de qualidade é importante para a sociedade então sim projeto de lei complementar 23 é importante para o povo mineiro eu não tenho dúvida de que ele estará a nosso favor quando der votação em plenário obrigado presidente rapidamente rapidamente deputado Ulisses Gômico muito prazer eu queria registrar aqui minha posição presidente até pelo conflito que ficou da posição do nosso titular na comissão e que parecia apesar de toda a cautela que ele teve de que também não tivesse havido essa discussão e muito pelo contrário a minha presença e voto favorável exatamente para legitimar a participação do debate tanto da nossa bancada quanto do nosso bloco muito bem representados pelos nossos deputados a deputada Bia e Betão que são autores conjuntamente com o deputado Cleiton que nos representam e o deputado Eli também que nos representam sobretudo na temática da educação na comissão da educação então em nome do nosso bloco eu quero legitimar isso obviamente não é possível que todos estejam em todo momento discutindo e obviamente o deputado não teve condições mas nós tivemos acompanhando e mesmo que não não o tivesse os deputados que são autores me representam confio e essa proposição vem em consonância com aquilo que o Estado mais precisa de garantia da execução orçamentária visto o que nós estamos assistindo no Estado hoje uma decadência total de investimento em saúde e educação uma precariedade na ponta naquele que precisa do serviço que é o cidadão que depende do atendimento direto de saúde e educação hoje seja naquilo que muito bem o deputado Cássio através da sua relatoria injustificativa relatou por exemplo na área de educação no serviço que foi cortado depois acordado de retomada e não foi cumprido pelo governo do Estado no serviço de escola de tempo integral mas seja esse ou de forma geral no índice que está comprovadamente está publicado seja na transparência no site da transparência seja pelo governo ou seja no relatório quadrimestral no tribunal de contas o Estado foi apresentado isso na última sexta-feira publicado no quadrimestre no tribunal de contas na área da educação algo em torno de 18,3% 18% o Estado não conseguirá nós estamos anunciando já não conseguirá cumprir o índice condicional a deputada Bia falou algo em torno de 10, 15 anos mas eu arrisco dizer que nunca o investimento historicamente é histórico nunca foi tão baixo em saúde nós estamos falando de 5,3% o Estado estou anunciando aqui não conseguirá cumprir o índice os governos passados Anastasia usou de um acordo de um TAC com o tribunal de contas e não cumpriu o nosso governo infelizmente não cumpriu mas atingimos a meta de mais de 22% 11% na saúde não cumpriu os 12% mas esse governo não está cumprindo 5% então o cidadão o que isso tem a ver? vai lá na ponta e vê o que está faltando no hospital vai lá na educação e vê o que está faltando é isso porque não está cumprindo quando a assembleia se une e aí não é só a autoria dos deputados que merecem todo o louvor aqui mas a comissão os agentes que debateram todos ligados à saúde e educação e propõem uma regulação um regulamento em forma de lei para que esse cumprimento seja real quem ganha com isso é o cidadão mineiro que na ponta terá garantia de que esse recurso vai chegar porque o que nós estamos vendo hoje é dinheiro em caixa o Estado está economizando que bom economizar tem que economizar agora diferente do que um setor privado faz economiza guarda para ele ou investe faz o que quer e essa é a cabeça do governador que tem a sua trajetória no mundo privado na lógica pública se você tem condições de economizar você tem que transformar isso em direito em política pública em ação porque se está com problema e tem dinheiro tem que pegar isso e resolver e o que nós estamos vendo é que o Estado está guardando dinheiro sem investir naquilo que é obrigatório que é essencial que é primordial por fim além daquilo que é constitucional e está previsto arrecadar o Estado deputado Elita Arquim este ano além de não estar cumprindo o mínimo constitucional e muito aquém muito abaixo daquilo que nós investimos no governo passado que foi tão questionado pelo partido novo e pelo governador e vem sendo criticado a todo momento está tendo só até agora 7 bilhões de arrecadação a mais está arrecadando a mais e além de arrecadar mais está tendo recurso extra e acabou de ter para encerrar meu discurso na semana passada na sexta-feira caiu nos costos do governo mais 891 milhões de reais com a prorrogação da concessão da Gasmig 891 milhões de reais na conta do governo eu estou brincando eu ando com essa plaquinha aqui do Ctrl-C Ctrl-V que é o Ctrl-Zema que é o modelo o atalho que o governo criou você copia e cola ele criou o Ctrl-Zema porque ele copia tudo com o nosso governo mas ele copiou esse modelo antecipou prorrogou conseguiu o dinheiro mas aplicou no meio uma maldade que nós não tínhamos aplicado porque ele vai esse recurso ele vai cobrar ele vai transferir para o consumidor porque ele vai aumentar a taxa do gás agora com esse dinheiro extra ele podia deputada Bia por exemplo acabar com a segunda parcela antecipar toda ela dos servidores ou transferir para a saúde ou na educação é extra fora os 6 mais de 6 bilhões de reais que está em caixa publicado no relatório do governo só fazer a receita menos despesa ou despesa menos receita é só fazer isso você vai ter um valor muito maior que isso e além disso tudo que eu estou falando volta a afirmar que caiu na conta não é previsão não caiu na conta do governo do estado recurso extra na última sexta-feira antes dele anunciar a tabela de vencimento do próximo mês ou seja ele poderia já sabendo do dinheiro ia cair e o dinheiro caiu na sexta-feira 891 milhões de reais melhorar a proposta se assim ele o quer melhorar a situação do estado ou seja parece que ele quer manter a situação ou piorar a situação anunciar uma situação de caos para que será para que para guardar dinheiro isso é triste a gente ver aqui então por fim parabenizo a comissão o relator os autores o colégio de líderes liderado pelo presidente da assembleia que propôs isso para que a gente acelerasse o quanto antes essa proposta que está sendo discutida coletivamente não só com os deputados mas com os setores envolvidos ou seja é um projeto de louvor que faz com que a assembleia mais uma vez o que vem fazendo durante todo o ano seja pioneira ousada e tome como postura aquilo que é por lei de seu compromisso e de sua responsabilidade fiscalizar e garantir que o recurso público arrecadado do cidadão seja transferido efetivamente conforme a lei determina os mínimos constitucionais que infelizmente nós não estamos vendo então eu fico honrado gratificado é muito gratificante poder desta forma aqui cumprir com o dever da nossa bancada do nosso bloco registrando aqui o trabalho que os nobres colegas autores do projeto fizeram votar favoravelmente a um projeto tão importante para a sociedade mineira como este parabéns e muito obrigado todo mundo sabe que saúde e educação é o binômio que dá sentido a vida a vida e a gente não precisa falar muito para falar das filas na média na alta complexidade muita gente não percebe eu posso afirmar de cadeira morre muita gente na fila esperando procedimentos médicos e também o problema da educação no Brasil que ainda não atingiu os níveis nem medianos então é por isso que nós estamos empenhados nisso não houve precipitação nenhuma vai ter segundo turno tem acordo já com líderes do governo aqui dentro com os outros líderes das outras comissões então estejam tranquilos que vai ser tratado com serenidade mas também nós não vamos deixar isso aí toda a vida para ser tratado não vamos deixar distorcer as informações distorcer como foi dito aqui ninguém tem paixão por nada nós temos paixão pela vida dos outros também então e nem pela própria vida às vezes nem sempre cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra o trabalho agradece a presença de todos do público da assessoria dos deputados muito obrigado fica um pouquinho que eu vou botar requerimento da educação então vamos reabre um que eu vou botar que eu vou botar Obrigado.